Page 16. They are meeting at school. Vejam, então nós falamos um pouco sobre esse texto e nós estávamos comentando que em todo esse parágrafo ele é meio repetitivo, né? E está sempre aparecendo o que nós estamos estudando, que é o pronome, o verbo to be conjugado, o verbo principal e o ing. Então, aqui, ó. He is riding his new bike to get to school. He is riding his new bike to get to school. Ele está pedalando, ele está andando de bicicleta nova dele para chegar até a escola. He is riding his new bike. Aí, todo esse parágrafo vai girar em torno disso. Letter B. Aí, fica fácil a gente descobrir, ó. He is walking. Então, olha só pela imagem. O walking. He walking really fast. Realmente rápido. To get to school. E aí, eu já sei o que é to get to school. They are taking the yellow bus. Eles estão pegando o yellow bus to get to school. Eles estão tomando esse ônibus. Eles estão entrando dentro desse ônibus, desse yellow bus, to get to school, para chegar até a school. Não é mesmo? Oh, we all play ball when they arrive. Nós estamos jogando bola quando eles chegam. Então, vejam aqui, ó. Eles não estão chegando. Eles chegam, porque o verbo não está com o verbo to be, mas I am de for. Aqui sim, aqui está, ó. Oh, we all play ball. Nós estamos todos jogando bola quando eles chegam. Então, aqui mostrou bem a diferença para vocês. o que é um presente simples, que é aquele presente que é de uma forma representada geral, né? E aqui é um presente que está acontecendo exatamente naquela hora. Então, quando nós estamos jogando, é quando eles estão chegando, certo? É quando eles chegam. Então, todo esse parágrafo gira em torno disso. E aí nós falamos, né, desse texto que ficou bem simples para vocês lerem. E é bastante, é bem bacana que vocês já estão conseguindo interpretar muito mais coisas, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, a pochila mudou, ela está bem mais difícil. Mas isso daqui, a gente quebra mais a cabeça, a gente se esforça mais. Mas vale a pena. Recompensa, né? Tem a recompensa. Aí eu pedi para vocês colocarem a data aqui nessa página. E nós iniciamos a Unity 4, Healthy Eating. Então, aqui eu já sei que o Eating é o verbo comer. E o Eating coloca o verbo no Mendo. Comendo. Healthy Eating. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa rapidão. E vocês encontraram que Healthy é saudável. Comendo, saudável. Então, neste capítulo, no capítulo anterior, nós falamos sobre nos mantermos fisicamente ativos, né? Fitness. Mas isso não é suficiente para sermos saudáveis. Neste capítulo, vamos observar a alimentação de nossos personagens e aprender um pouco sobre a alimentação saudável. Vamos refletir e falar sobre nosso cardápio diário e aprender a seguir receitas. Olha só, mais um tipo de texto que vai aparecer para nós aprendermos. Receitas. Então, vejam aqui. Eu me lembro desse personagem aqui, ó. Claws Dad and Claws Mom, Claws Sister. Veja, é o vet, ele é o veterinário, né? Eles estão comendo uma healthy food? Healthy Eating. No, it is junk food. Hamburger, fries, french fries, potato chips and soda, coke. It's delicious. I love, but it's not healthy. It's junk food. Tomiko's family probably is eating a healthy food. Michael's family too, healthy food. Salad, potatoes, yes? Meat, healthy food. And the Zara's and the Elia family. Sure, that's very nice. Fruits are very healthy. Aí nós conversamos sobre essas famílias, né? E falamos que nós, às vezes, né? Muitas vezes, acabamos gostando mais de junk food. Mas a junk food não é bom para a nossa saúde. Não é saudável. Não é healthy. Ok? Na aula que vem nós iniciaremos, então, os tipos de comida. Bye, bye! See you soon, guys! Bye!